E aí que entra toda a questão do Soares, porque o Soares sai, o Grêmio ainda tem com os patrocinadores um ano de contrato em aberto, então o Grêmio vai usar esse contrato com os patrocinadores, aí até foi questionado se seriam os mesmos patrocinadores. O Alberto Guerra, ele não quis ser taxativo, ele deu a entender que sim, que podem ser esses mesmos patrocinadores, todos viram com bons olhos essa troca de nomes de jogadores, mas que tem outros patrocinadores interessados, e que é o seguinte, não significa que vai vir mais um centroavante, pode vir zagueiro, meio campista, enfim, lateral, seja o que for, e podem vir até dois grandes nomes. Mas eles já têm algum nome, eles já têm algum nome gatilhado. Sim, a gente tentou chafurdar nesse sentido, mas o Antônio Brum, ele pediu para não ser tão, entrar tanto assim no detalhe e trabalhar com nomes, porque isso dificulta para o Grêmio. Toda vez que vaza um nome, a situação, a negociação dificulta, vai ter outros times olhando, vai ter outros times oferecendo mais, enfim, se abre o leque para o jogador, muito facilmente o jogador se valoriza. Então eles pediram para que a gente não fosse para esse lado de procurar nomes. O Antônio Brum, ele fez questão de frisar que todos os nomes de craques que vieram para o Brasil, ou para o futebol sul-americano, todos foram analisados e não vieram por um motivo ou outro motivo. Nas internas, questões físicas, teve jogador tipo o Lucas Moura que não quis jogar em outro time, até agradeceu o contato do Grêmio, mas o projeto dele era outro. Enfim, o Grêmio analisa jogadores grandes para mim. Eles foram bastante, como eu posso dizer, bastante verdadeiros como o Soares, para substituir o Soares só sendo outros Soares e não tem outros Soares. Mas a gente vai fazer algo que orgulhe o torcedor, que orgulhe os sócios e que a gente consiga manter esses mais de 110 mil sócios com a gente, porque é muito importante. É por isso que eu estou abrindo essas falas para vocês com muita careza. O que eles falaram eu estou passando aqui, porque eu acho que a gente tem que reforçar o quanto é importante o torcedor estar com o Grêmio nesse momento. Eles pegaram o Grêmio detonado. O Antônio Brum foi também muito claro quando ele fala que a questão do superávit que o Romildo Bolsa tanto arrostava, eu estou usando essa palavra, ele não usou, mas o que o Romildo Bolsa tanto falava. Era uma forma maquiada de vender a situação do Grêmio. Na verdade, não era bem isso que estava acontecendo, que quando eles pegaram e abriram as finanças do clube, foi de chorar. Qualquer gremista choraria com a situação. Eles estão muito contentes de ver que no final do ano eles vão conseguir chegar com as contas equilibradas. Aí entra até na questão de saídas de jogadores e também chegadas. Mas assim, pessoal, o Grêmio não vendou nenhum superativo ainda. A tendência era vender o Bitelo, não chegou a nenhuma proposta que agradasse. O nosso presente é bem enfático, dizendo que ele não vai desvalorizar nenhum ativo só para vender. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.